A gente sabe que o eucalipto é uma planta excelente para você plantar no seu sistema. É o nosso pai ímpito, o pai do sistema, que a gente adjetiva dessa forma, porque ele tem os seus valores de pai também, para poder trazer condições para o sistema. Então... É uma planta maravilhosa, né, gente? Muita gente fala dele, né? Assim, como se fosse a pior planta. Gente, vamos olhar para a planta também como um ser vivo, né? Assim, ela realmente, quando tudo plantado em monocultura, o que é monocultura? Uma cultura só, então a gente vai plantar uma cultura ali no espaço. Então, ele plantado em monocultura realmente não é legal, né? Mas isso não só para o eucalipto, isso é tanto para o milho, tanto para a soja. Qualquer cultura, né? Qualquer cultura plantada em monocultura, se é só uma cultura, ela vai sim esgotar algo certo de nutriente. Por quê? Porque é a mesma exigência de todos, né? Uma planta, ela tem as exigências dela. Se eu planto só dela, então ela vai esgotar aquele nutriente ali, né? E é isso. Deixar o sol degradado, né? Então, por isso a importância da gente plantar aí de forma diversa, biodiversa, sabe? Então, assim, se meu foco é a frutífera, eu não vou só plantar o limão. Eu vou plantar várias outras que vão dar condições para esse limão. Porque ele não vive sozinho, assim, como nós, seres humanos, não vivemos sozinhos, as plantas também não. Então, já pensou se tivesse só uma, só um tipo de pessoa, só o JK no mundo, né? Não ia ser, não ia ter essa interação, a gente não ia se comunicar, não ia ter... Então, assim, o mesmo acontece com as plantas, né? Plantar essa biodiversidade, o eucalipto é uma planta maravilhosa. Por quê? Porque ele tem essa raiz pivotante que traz essa água para cima, né? Exatamente. Exatamente.